Nesse momento, cara, aconteceu uma coisa na minha vida, que foi o Big Brother, né? Eu acabei participando do Big Brother em 2015. Como é que foi ser que se inscreveu? Mano, eu era muito preconceituoso com o Big Brother. Eu odiava a parada. Tá maluco, eu vou beber. Eu não queria. Preconceituoso. E aí, cara, a parada na minha vida foi muito bizarra, porque eu fui chamado três vezes pra ir. E só fui na última, porque aí eu aceitei. Você negou? Neguei todas. 13, 14, 15? Não, eu fui chamado no dois. No dois ou no três? Mano. No dois ou no três? Bambam o primeiro, depois não sei o quê. Domini. Domini. Já fui no dois, era dois ou três. E aí eu tava numa balada com uns amigos, curtindo, pá, pá, pá. Chegou uma galera, falou comigo sobre reality show, a gente faz um programa na Globo. No meio da balada? No meio da balada. Mano, esses caras, então eles ficam lá no meio. Estamos falando com o cara que aconteceu isso. Eu sempre quis falar com alguém que fala isso. Isso aconteceu três vezes, mano. E aí falaram comigo. Aí eu falei, nesse primeiro eu até falei sim. Eu era molecão, pô, 20 anos atrás. Falei, tá, demorou, bota meu nome. E preenchi um monte de coisa, responderam. Tira o boné aí, tirei o boné. Dança aí pra gente ver. Mentira. Papo reto. Papo reto, papo reto. Dança é foda. Eu tava de boné, tira o boné aí. Dança aí. Dança aí. Dança aí é foda. Dança, gatinho. Vamos ver como é que é que você dança. Eu quero ver essa desvoltura. Vamos ver se vai ficar negado no vídeo. Papo reto, mano. E aí fiz. Daqui a pouco entrou um camarada meu. Elas foram lá nesse camarada. Uma semana, sei lá, dez dias depois, esse meu camarada tava no Big Brother. Que era o Alan, um Alan, um negão grandão. Não o Alan que já tinha ficado com a Grazi lá, não. O outro Alan. Grandão que era do hip hop também, do basquete. Ele entrou. E era meu parceiro. Ele tava com você. Tava comigo. Se não fosse ele, era você, então. É, não sei, né, mano. Sei lá. Nessa tinha falado sim. Aí passou uma cota. Passou, sei lá, cinco anos, eu correndo na praia. Rio de Janeiro, bonitão. Parou um cara. Oi. A gente faz... A gente tá recrutando algumas pessoas pra um programa de TV. Falei, ah, é? Legal. Você gostaria de participar? Falei, que programa? Aí o cara falou, porra, é reality show. Falei, ah, não quero não, irmão. Mal preconceito. Não, não, tá maluco. Eu não vou entrar nesse lugar. Fui embora. Não me inscrevi. Não aceitei a proposta. 2004, na Copa do Mundo. 14, 14, 14. É, 2014, Copa do Mundo. Emicida no palco. Eu curti no show. No Rio de Janeiro. Batei nas minhas costas. Oi. Que isso, irmão. Não tem explicação. Tava te seguindo, mano. Oi, tudo bem? Era pra você ir, mano. Tudo bom. Cara, a gente tá recrutando pessoas pro Big Brother. A gente assustou o seu perfil interessante. Ah, porra, bota meu nome aí nessa porra. Caralho, é pra eu ir nessa porra. Bota meu nome nessa porra. Foi assim. Foi assim, mano. E aí eu fui. E aí eu falei, tá bom, bota meu nome aí. Aí, sei lá, setembro me ligaram. Copa em junho, meio do ano ali, né? Alguma coisa assim. Ó, em outubro vai ter exame. Vai ter... Não, vai ter dinâmica. Vai ter dinâmica de grupo. Falei, tá bom. Que hora tem que entrar lá? O carro vai te pegar às 6 horas da manhã. Que isso. Falei, pá. Só que era tipo uma quinta-feira. Na quarta era a melhor festa do Rio de Janeiro que acontecia. Quebrou tudo. Quebrei tudo. Cheguei lá a meio-dia. Que festa que era? Tipo, era uma balada chamada Zero Zero. Era bom demais. Pô, hip hop com menos sol. Nossa, você já atrasou na primeira. Não, eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. Eu falei, cara, me ligaram. Pô, tô numa reunião. Todo fodido. Não ia. Eu falei, não, mas a gente te espera aqui. Não sei nem se eu posso falar essa porra, né? A gente te espera aqui. Aí eu fui. Já passou meu contrato mesmo? Já foi. Eles queriam muito. Mano, foi muito surreal comigo, cara. Graças a Deus, assim. Essa parada mudou a minha vida, mas foi nesse sentido. Aí eu falei, cara, tá bom. Numa hora eu tô aí. Cheguei lá. Uma da tarde. Eu tinha que estar às sete da manhã. Fiz uma dinâmica de grupo. Cheguei lá. Meu número era o 70. Tipo, 71, uma coisa assim. Fiz uma dinâmica, fui embora. Me ligaram, sei lá, alguns dias depois. Cara, você foi aprovado na dinâmica. Vamos fazer o exame médico? Vambora. Aí eu fui pro exame médico. Passou, aconteceu tudo na minha vida lá. Pá, sedão também. E aí, logo em seguida, cara, dia 8 de janeiro, a gente vai na sua casa gravar um conteúdo com você. Meu Deus. O programa começava dia 20. Chegaram lá pra gravar esse conteúdo e aí falaram com a minha mãe. Falaram assim, ó, dona Jaira, se o seu filho fosse pro Big Brother agora, o que a senhora ia falar? O que a senhora poderia falar? Ela começou a falar, não sei o quê. Então ele tá indo. O maluco pegou a mala, jogou. Então arruma a mala que tu vai agora. É assim no susto. No susto. No susto. No susto. Arruma a mala aí. Não, peraí, pô. Eu tava empregado, trabalhando, não sei o quê. Trabalhava com o que, irmão? Aí nessa época eu tava na Red Bull. Já tinha saído do Afroreg, eu tava trabalhando na Red Bull. Eu trabalhava com cultura na Red Bull. Eu cuidava de Rio de Janeiro, Espírito Santo. E, tipo, uma praça de Minas ali. Eu fazia parte de cultura de rua na Red Bull. Pô, tava cuidando de mó bagulho importante, né, irmão? Bagulho foda. Meu sonho era trabalhar lá. Fiquei lá trabalhando seis, sete meses só. Porque apareceu isso. Eu falei, não, mas eu tô trabalhando. É agora. Cara, escreve uma carta aí se pedindo demissão. É assim, mano. Não tem tempo de nada. Esse cara quer saber de nada. Irmão, é isso. Faz uma carta de demissão. Senão, ó, vai até de outro. Não, foi muito bizarro. Assim, lógico que tinha uma perspectiva de eu poder ir. Aí eu falei com o meu chefe. Eu só podia falar com ele. Falei, cara, pode acontecer isso. Se eu acontecer isso, vocês podem me segurar há três meses? Falei, cara, infelizmente não. Você vai ter que pedir demissão. Então ele já tava meio que na onda de saber disso. Só que no dia que eu fui selecionado, eu não tive o tempo de ligar pra ninguém. Já tomo o celular, pum. Já tomo o meu celular. Arruma a mala. Você tem meia hora. Vai todo mundo embora. Fica só o motorista e a produtora te esperando. Minha mãe chorando pra caralho. Não entendendo nada. Eu falei, caralho, mano, o que é agora? Aí escrevi uma carta pro meu melhor amigo, pra ele, porra, resolver minhas paradas. Cartão de crédito. Conta pra pagar cheio de dívida. Fala, Zé. Tô indo embora, irmão. Dá uma moral pra mim. Vou sumir três meses. Me ajuda. Meu irmão, bizarro. E ninguém pode saber, senão você é eliminado. E eu escrevi na carta e falei, mano, se vazar essa porra, eu vou ser eliminado. Agora eu falei que quero ir, eu vou. Aí rodou tudo certo e graças a Deus foi tudo bem. Assim, é uma parada que mudou a minha vida, que eu não queria, que eu não gostava e que hoje eu sou muito grato porque eu... Lógico, eu soube trabalhar esse período também. Eu tenho meu mérito de fato. Com certeza, irmão. Até porque minha época era muito diferente. Isso que eu ia falar. Muito diferente. Porque eu quero saber, assim, hoje em dia a gente vê a galera saindo do Big Brother muito famosa, já com contrato assinado com a porra toda e tal. E já tem esse lance também da galera já entrar lá, muito famosa também. E aí quando você sai em 2015 ali, era um outro Big Brother, era uma outra época. É perto, não é tão longe assim, mas, pô, é uma outra época. Você sabe, quando você saia... Oito anos, pô. Tinha fã. Como que era essa parada? O seu Instagram... Era muito diferente, né, mano? Porque na época não tinha... Instagram não existia criador de conteúdo, influenciador... Influenciador, né? Instagram era pra postar foto de comida, pô. E, assim, a galera meio que dava uma cagada. Era Facebook um pouco. Vocês nem pensavam em estar lá e estar trabalhando na rede social de vocês? Nada. Assim, não tinha essa... Hoje em dia o cara contrata, porra, 30 pessoas pra cuidar das redes sociais. Não tinha isso. Não tinha Instagram. O que você fazia com o Instagram? Você tirava uma foto aqui, maneira, puf, e postava. Então, quando a gente sai em 2015, eu tinha 20 mil seguidores. Tinha 20 mil seguidores. Depois do... Depois do programa. Que louco isso, né? 20 mil seguidores. Hoje a galera sai com 20 milhão. É, sai com 20 mil seguidores. É, isso assim. Bizarro. E você trabalhava com presença VIP, tá ligado? Isso é passar... Pô, passava uns perrengues com presença VIP, mané. Vários perrengues, várias histórias malucas de presença VIP. Fala aí, como que era? Como que era essa vida de presença VIP? Pô, é muito maluco, mané. Você se mete nos becos. Eu imagino uma presença nada a ver, mano. Não, nada a ver. É uma das piores. Aham. Saí pra... Porque, assim, minha esposa, né? A Aline e minha mulher, a gente se conheceu lá também. Então, o cara contratou nós dois. A Aline e o Fernando, pra uma festa de 15 anos. Aniversário de 15 anos, pra eu ser o príncipe e ela ser, não sei, a dama. Cara, no interior de Minas Gerais, que tu tinha que chegar em Confins, que já é longe pra caralho, pegar mais um carro pra 4 horas e chegar numa cidadezinha de 20 mil habitantes. Beleza, vambora. Cachê, pronto. Tô trabalhando, caralho. Vambora, vambora. Meu irmão, chego lá na parada, desço do avião, pega a van, chega na van, troca de van, vai pro carro. E era, tipo assim, o cara era o mais rico da cidade. 20 mil habitantes. Nem sei o nome da parada. Isso 2015, mano. Aí, tu... O cara vai... Tipo assim, o cara é o dono da cidade. É o dono do posto de gasolina, a irmã dele é o dono do hotel. Comanda tudo. Comanda tudo. Chegamos lá, lugar reservadinho pra gente, esperar, né? Pô, fecha de 15 anos, pra anunciar a gente, chamar lá e tal. Daqui a pouco começa. Daqui a pouco começa. E agora com vocês, o casal do ano. E a gente ouvindo, mano, eu falei, caralho, que porra é essa? O casal do ano. Ele com 1,90m. Tira, mano. Ele com 1,90m. E ela com a sua beleza de não sei o quê. É uma parada assim, marcada, mano. Festa comendo, festa de criança, lotado. A cidade inteira tava na festa, porque o cara era o dono da cidade, irmão. Na hora que a gente entra, a festa faz, as crianças fazem assim, ó. Aquele meme. Hã? Tipo, quem é? Hã? Quem é? A criança já tá vendo. Só que o contraste, os velhos. É o melhor casal. É o melhor casal. Moleque, as crianças não sabiam quem era a gente. Os velhos, tudo animado aqui, chapadão de tudo. E aí, cara, começamos, o que a gente faz aqui, mano? Aí vamos dançar com a menina. A menina. Não olhava pra mim, velho. Não olhava pra minha cara. Tipo, dançando assim, de cabeça abaixo. Eu, caralho, fodeu, mano. O que que eu faço? Eu, tipo, tentando falar, não tinha assunto. A criança, porra, de 15 anos. E os velhos, tudo animado, mano. Então, assim, tu viu que, porra, a gente tava lá, não era por conta da criança, era porque os pais gostavam do programa, gostaram da gente e levaram a gente como se fosse um presente pra criança. E foda-se a criança. Eles fizeram a vontade dele.